Música Fácil, fácil, mole Ela que já está acostumada, todo dia ela faz peças lindas Importante, eu vou pegar já esse baú aqui que ele está pronto Esse vai ser sorteado Como é que eu faço assim, como é que eu colo um rótulo Isso, o pessoal tem muita dúvida Como é que eu colo um rótulo que vai abrir assim, vai ficar nesse detalhe Então eu vou escolher um rótulo aqui, esse aqui Vou abrir o meu baú E vou marcar lá Aqui, vou marcar com o dedinho Ah, entendi, é onde você quer que ele feche, você marca com o dedo Vou marcar com o dedinho Olha a dica Vou botar com a tesoura Nada de usar estilete depois de colar Cortou É bom sempre ter uma aguinha próxima Para a gente poder É bom ter outro pincel aqui, mas hoje eu não trouxe Vou passar cola multicolagem, ó Que é própria para artesanato Vou passar onde eu quero É bom comprar uma colinha também É própria para decolar Cola multicolagem, né? Ela cola papel, guardanapo Passo onde que eu sei que vai a peça O meu rótulo aqui, ó E vou centralizar bem na pontinha aqui, ó Bem na pontinha, para não ficar uma coisa feia, né? Pega um paninho limpinho E, ó Então com o pano você vai apertando Nada de passar com a mão E nada de passar também o pincel em cima aqui É um paninho que daí ele já ajuda a tirar as bolinhas Vou fechar o meu baú Vou pegar cola multicolagem E passar onde está na parte de cima Nossa, Yolane, que lindo Bem legal E aí? Você tá uma mulher rasa Olha lá, gente Detalhe, né? Você cola bem certinho ali Bem certinho Paninho Limpa o excesso Limpa o restinho Ele não fica marcado A sacola é muito legal E, ó Ele vai abrir aqui, ó Ele vai dar aquele detalhe bonito Nossa Como aparece aqui na frente E depois, como é que eu faço? Depois de pronto Eu passo alguma coisa por cima ou não? Tá pronto? Olha, é sempre bom passar verniz Certo Eu nunca coloco verniz Mas eu uso muito verniz spray Eu gosto muito do spray Ou um verniz acrílico, né? Sempre é bom proteger Apesar de que essa parte na glazer Seria um produto que é forte Assim que ele até não necessariamente Mas o rótulo ali precisaria Nossa, fantástico Parabéns Gente Fica legal, né? Na verdade, como ela diz É fácil Não é a questão de ser fácil É a questão que Você tem que ter vontade É verdade Ir lá na loja Comprar todos os materiais Colocar na paferinha E começar a trabalhar Porque essa história de Ah, eu comprei uma tinta Daí eu deixo pronto Daí quem sabe daqui dois dias Eu compro a outra pra terminar Não, não funciona Não é? Tem que ter tudo na hora Tem que ter o material É importante ter o material certo O produto certo Pra você ficar com uma peça bonita E olha Essa pessoa aqui Além de ser uma artesã de mão cheia Ela é professora Ela ensina também Quero que você passe agora O teu merchan Onde que você dá aula O telefone Enfim, o blog já tá aqui Não precisa nem ver dificuldade Já tem a copa Então, eu tenho um ateliê no Boqueirão Meu telefone é 3286-7661 3286-7661 Fica lá no Boqueirão É só ligar Lá eu tenho material Lá tem tempo Então eu ensino Com ela Fantástico É um lugar muito legal Tem técnicas muito lindas Que ela vem sempre Toda semana Que ensina a gente E esse baú aqui Eu vou sortear no final Aliás, no final de semana é bom, né? Eu vou sortear esse baú Na sexta-feira E o que que ganha com o baú? Então vai dentro Um cartãozinho Um cartãozinho Com uma aula gratuita Lá no meu ateliê Muito bem É só ir lá e se divertir Então semana que vem Nós estaremos lá Na Mega Artesanal Com um evento grande Uma feira grande em São Paulo Aí eu vou trazer Bastante novidades Para as próximas vezes Perfeito Então ela vai viajar E nas outras semanas Mais novidades pra você Muito obrigada de novo Você é maravilhosa Você arrasa sempre Você é maravilhosa Você é maravilhosa E aí Você é maravilhosa